É a Baixada Santista, é o Janjão do Caio e o DJ Pedro De quebrada em quebrada, passando pra rapa, favelado também vence E pra quem não era nada, nós esculacha, ronca na cara O foguete prata e as gata, tá louca pra montar Dia de balada, pega as garrafas, hoje nós em Brássia é do massa A fumaça que tá no ar, nós é envolvido, corre perigo Som é o meu vício, eu te aviso, e na quebrada o moleque é bomba Nós taca a pistola no codo, nós é emocionado, nós é homem Nós não assusta a população, as gostosinhas se envolvem Nós chama no grau, o zobocope, e amassa a porta, a placa no chão Nós taca a pistola no codo, nós é emocionado, nós é homem Nós não assusta a população, as gostosinhas se envolvem Nós chama no grau, o zobocope, e amassa a porta, a placa no chão É o DJ Pedro e o Janjão Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo De quebrada em quebrada, passando pra rapa, favelado também vence E pra quem não era nada, nós esculacha, ronca na cara, o foguete prata E as gata, tá louca pra montar, dia de balada pega as garrafas Hoje nós em Brás e é do massa, a fumaça que tá no ar Nós é envolvido, corre perigo, som é o meu vício, eu te aviso E na quebrada o moleque é bomba Nós taca a pistola no codo, nós é emocionado, nós é homem Nós não assusta a população, as gostosinhas se envolvem Nós chama no grau, o zobocope, e amassa a porta, a placa no chão Nós taca a pistola no codo, nós é emocionado, nós é homem Nós não assusta a população, as gostosinhas se envolvem Nós chama no grau, o zobocope, e amassa a porta, a placa no chão É o DJ Pedro e o João João Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E quem fã que insano, jogador caro, só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões, então lança pedrada